7 horas e 41 minutos, fica atento ao horário para não perder o seu compromisso do dia. O Manhã no AIS está de volta. O assunto agora é campeonato amazonense. A Federação Amazonense de Futebol divulgou a programação detalhada de jogos do Barezão 2017. Só nessa primeira fase que começa hoje serão 14 rodadas e 10 rodadas duplas. Sobre esse assunto eu volto a falar com o repórter Danilo Alves. Oi Danilo, em quais estádios esses jogos estão programados para acontecer? Então Wilson, os estádios são os principais aqui da capital e também do interior do estado. Colina, aqui o estádio Carlos Amit, onde vai ser o principal jogo hoje aqui, o jogo de abertura do Barezão 2017. A Arena da Amazônia que vai ter aí 13 jogos, sendo um histórico que vai ser o Rio Now também pelo Barezão. Além de dois estádios lá em Manacapuru, que é o Gilbertão, e o Floro de Mendonça em Itacoatiara. Quem vai falar um pouquinho sobre essa primeira rodada, que são aí cerca de 50 jogos, 14 rodadas, vai ser o Ivan Guimarães, que é o diretor da FAF, da Federação de Esportes do nosso estado. Então, muito bom dia Ivan. Conta pra gente mais uma temporada de grandes emoções do futebol amazonense. Barezão começando. Como é que vai funcionar essa primeira rodada? Bom dia a todos. É um prazer voltar a falar com vocês e principalmente pra falar do campeonato amazonense. Tem seu início no dia de hoje. Nós tivemos, na última quinta-feira, um torneio inicio belíssimo com a presença do público. Isso pra nós foi uma amostra de que nós teremos o apoio do torcedor amazonense esse ano. E pra nós é importante isso. Então, hoje à noite, nós abrimos o campeonato com uma rodada espetacular, com o fast campeão do ano passado, também o nosso representante na Copa Verde, o Penaroc, que foi vice-campeão da Série B. Então, é um jogo que promete. É um jogo que a gente espera que você compareça. É a abertura do campeonato. No sábado, nós teremos mais três jogos. Então, torcedor, você é o nosso convidado. Então, participe conosco e assista um grande espetáculo hoje à noite. Olha só, como o Ivan falou, hoje tem a rodada de estreia aqui, fast penarol, no Carlos Amite. Você pode comprar o seu ingresso aqui mesmo, mas você pode antecipar também comprando online, né? E tem essa novidade esse ano no Barazão, que são as vendas online, né, Ivan? É, nós fizemos um contrato, a federação fez um contrato com a empresa KC Web, que também é quem vende os jogos da seleção brasileira, aonde ela participa. Então, torcedor e acostumado a comprar o ingresso pela internet, pode também participar, pode comprar. Não precisa você estar se deslocando. Ou se não, pode comprar na hora. Tudo será facilitado, né? Um ingresso com segurança, não tem perigo de você mais estar comprando de cambista, aquele ingresso falso. Então, esse ano tudo é diferente. Nós vamos fazer um campeonato diferente, e para ser diferente, precisa contar com você. Muito legal. Então, a gente conta com a participação do torcedor. Vamos dizer um pouquinho como é que vai ser esse fim de semana, que vai ter bastante jogo, como o Ivan falou. No sábado, às 4 horas da tarde, tem Nacional em Manaus, aqui mesmo, no Carlos Amite. Na verdade, às 7 horas da noite, ele acabou de me corrigir aqui, porque mudou o horário nessa semana. Outro jogo que acontece também no sábado vai ser no interior do estado, Princesa e Holanda, jogo no Gilbertão. E aqui em Manaus, ainda no sábado, Rio Negro e São Raimundo, na colina, às 4 horas da tarde. Então, muito jogo. A time pode chegar, que pode torcer, porque esse ano, com certeza, o Barezão 2017 vai ter fortes emoções. E, claro, com sempre apoio da rede Caldeirado de Comunicação, tanto a TV Acrítica, quanto a Rádio Acrítica. Wilson, Adriane. Obrigada, Daniela, pelas informações. E no sábado, tem transmissão exclusiva aqui da TV Acrítica. Olha, hoje é um dia especial para a gente, é dia de estreia aqui, que vai deixar o seu início de noite muito mais dinâmico. É verdade, Adriane. O Cidade Alerta Manaus vai ser comandado pelo apresentador Cleiton Pascarelli, e vai trazer toda a credibilidade do programa da Record TV para a realidade do público amazonense. Áudio, vídeo, iluminação. Só faltam os últimos ajustes para deixar tudo pronto para a estreia dessa terça. A produção já começou. Matérias especiais que trazem a credibilidade que você já conhece do Cidade Alerta para mais próximo do Manauara. O Cidade Alerta Nacional já é um case de sucesso, um programa que, com aquele perfil dele, atrai muita atenção o Brasil afora. E a gente vai ter essa pegada do Cidade Alerta Nacional com, claro, as características regionais. O programa estreia nesta terça-feira, a partir das 10 para as 6 da noite, com informações sobre vários assuntos. Trânsito, polícia, serviços, sempre com links ao vivo. Além dos casos de polícia, que é o nosso forte, a polícia, a gente também vai ter link ao vivo de diversos pontos da cidade. A gente vai ter a moto, com imagens ao vivo, mostrando tudo o que está acontecendo na cidade. A gente vai ter o drone, com imagens aéreas, dando opção para o amazonense por onde ir, por onde não ir. E aí a gente vai ter o link ao vivo com os repórteres, as delegacias, ou onde quer que tenha um problema, a gente vai estar lá mostrando. O Cidade Alerta Manaus vai ter 1h20 de duração. E olha quem já está aqui no estúdio com a gente, o Cleito Pascarelli, que estreia daqui a pouquinho. Seja muito bem-vindo à TV Acrítica. Olha, depois do sucesso na cobertura da transmissão do desfile das escolas de samba do Grupo Especial de Manaus, a TV Acrítica Record TV se prepara para um grande lançamento. É a versão local do Cidade Alerta, sob o comando do jornalista amazonense Cleiton Pascarelli. Olha só, o programa vai começar às 10 para as 6 da noite. E o seguinte, é um horário que a gente está retornando para casa, é horário que as pessoas também estão se preparando para ir para a faculdade, para sair para outros compromissos. Eu queria que você desse para a gente os detalhes, revelasse alguma coisa do que vai ter hoje no programa. Eu não sei se o diretor vai deixar ali agora mesmo a cabeça ali. Mas olha, hoje inclusive a gente tem uma reportagem exclusiva que a gente está trabalhando nela já tem um tempinho aí. O Emanuel Cardoso passou um tempo investigando, inclusive, na internet. Nós vamos mostrar a venda de uma certa concessão pública pela internet. Coisa que é proibido. Então, a gente tem todo um levantamento aí de informações e esse vai ser o foco do Cidade Alerta. Reportagens investigativas, cobertura de polícia do dia a dia, cidade. Vai ser mais ou menos parecido com a Lua Amazonas, né? Que você comanda todos os dias. Mas aí, já com aquele resumo do dia, né? As pessoas estão chegando em casa, como você falou. Coloca ali o pé para descansar e assiste o Cidade Alerta para saber o que aconteceu na cidade. Então, a gente sabe. Amanhã no ar de manhã, a Lua Amazonas no horário do meio-dia quando as pessoas estão ali almoçando, Cidade Alerta no fim do dia. E na sequência, tem a Crítica na TV. A Crítica na TV, olha aí, viu? E o Cidade Alerta já é um programa que a gente está acostumado a ver nas tardes, né? No Brasil inteiro. Algumas capitais do país já têm a sua versão local. Exato. E agora, a TV A Crítica também tem o Cidade Alerta Manaus. Como que vai ser a versão do Corta Pra Mim, Baré? Pois é. Todo mundo pergunta sobre os bordões, né? Mas vamos criar aí de acordo com o período. Na verdade, essas frases de ênfase, né? Tem o pessoal que diz, a bronca é comigo, né? É, o pessoal é. E é isso mesmo. A bronca é com o Wilson, não tem pra onde correr. O cara manda ver aí no horário do meio-dia. E eu acho que os bordões surgem, né? Às vezes as próprias pessoas constroem os bordões pra gente. O que esperar... Vem muito naturalmente. Exatamente. Então, acontece. A gente... Agora, o seguinte, Cleiton. Você sempre foi acostumado a fazer um jornalismo, mas dentro de um padrão, né? Aí, o que que acontece? A gente tá vivendo um momento diferenciado na televisão. Em que a gente precisa estar aqui, mas precisa estar mais próximo do público, né? E essa linguagem que a Record tem montado nos últimos anos, é uma linguagem que tem conquistado cada vez mais o telespectador. E eu quero saber como é que foi esse processo de adaptação. Como é que tá sendo esse processo de adaptação? Você fez algum laboratório? Exatamente. Eu já tô na casa tem pouco mais de um mês, né? Tivemos a conversa inicial sobre o Cidade Alerta e nos preparamos para o Carnaval e voltamos a discutir o Cidade Alerta. E nesse período, eu fiz sim laboratório, fiz alguns pilotos que a gente chama, né? Que é aquele ensaio que a gente faz antes de um determinado programa começar. Isso é normal em TV. E a gente fez bastante, até para que a gente conseguisse encontrar ali o tom ideal. O que que as pessoas em casa estão esperando? Não é nada sensacionalista, mas também não é nada morto, né? Não tem como chegar ali para as pessoas passarem uma notícia da forma mais mórbida possível, porque o cara vai dizer, putz, não quero isso. O que a gente quer é que as pessoas fiquem bem informadas, mas também com descontração, né? Eu digo que eu assisti bastante o Alô Amazonas, que é para aprender um pouquinho. Olha a responsabilidade. E eu, inclusive, nas minhas redes postei muitas fotos. Então, eu acho que é isso. As pessoas querem, sim, um jornalismo mais crítico, querem a informação ali na hora que tá acontecendo. O Cidade Alerta vai ser um pouquinho de tudo isso. Cleiton, muito sucesso. A gente vai estar na expectativa hoje, 10 para as 6 da noite. Começa o Cidade Alerta, Manaus. A gente vai estar aguardando lá, ansioso, para te acompanhar. Isso. Obrigado, Adriane. Eu não vou desejar sorte, porque sorte é quando a gente joga na loteria, né? Você é um cara competente. Já tentaram do sol. Você é um mestre. Obrigado. Sucesso, Cleiton. Obrigado. Valeu. Valeu. E olha, o Liceu de Artes e Ofícios, Cláudio Santoro, está com inscrições abertas para o Coral Jovem, Camareta de Violões, Orquestra de Repertório Popular e o Coral Adulto. Uma grande oportunidade para mostrar o seu potencial artístico e, quem sabe, até trabalhar nesse ramo. E sobre esse assunto, eu volto a conversar ao vivo agora com a Téa Morel. Olá, Téa. Explica pra gente o que é necessário para concorrer a uma dessas vagas. Olha, Adriane, eu diria que o que é mais necessário realmente é talento, porque para cada uma dessas vagas, as pessoas que forem candidatas vão ter que fazer uma audição específica, onde vão ter que apresentar uma música de canto livre ou então tocar algum tipo de instrumento, como é o caso da Camerota de Violões. No caso, para quem quiser fazer essas inscrições, elas vão estar abertas para as quatro seleções até o dia 17 de março, no Bloco F, que fica no Sambódromo. É preciso levar o RG e, no caso daquelas pessoas que são menores de idade, dos menores, é preciso ir acompanhado de um responsável, não pode ir sozinho. O Coral Jovem, ele é voltado para crianças e adolescentes que têm entre 13 a 20 anos. É preciso fazer a audição, né? E o maestro responsável é o Hilo Carriel. Essa seleção vai estar acontecendo durante a tarde, entre os dias 23 e 24 de março, que é quando serão as audições. No caso do Coral Adulto, você precisa ter aí entre 18 até 59 anos. Essas audições, no caso, vão acontecer durante a manhã e vão ser nos dias 20, 21 e 22. A Camerota, a pessoa vai ter que ter ali o mínimo de conhecimento de partitura e também vai ter que apresentar uma música no violão. Essa audição vai acontecer nos dias 21 e 22 de março. E no caso da Orquestra de Repertório Popular, também vai ter que ter a apresentação de uma música de livre escolha. Só que a orquestra tem aí uma variedade muito maior de instrumentos. Você vai ter que saber tocar o instrumento que você domina e ler a partitura também durante a audição. Isso vai ser mostrado. Toda essa seleção, como eu já falei, acontece em dias diferenciados. Quem quiser saber o calendário com mais precisão, pode ir até o sambódromo Bloco F, fazer a inscrição. Inscrições estão abertas até o dia 17 de março, na Secretaria Escolar, no horário de 8 até às 5 da tarde. Obrigada, Thea, pelas informações. E com essa dica, a gente encerra o Manhã no Ar de hoje. Você fica agora com o Fala Brasil, as notícias do Brasil e do mundo. Logo em seguida, tem o Hoje em Dia, 11 Horas Magazine, Meio Dia, Alô Amazonas. A bronca é comigo e não esquecendo que hoje tem estreia na TV A Crítica. Às 17 horas e 50 minutos tem Cidade Alerta, Manaus, com Cleiton Pascarelli. Na sequência, tem o A Crítica na TV. Bom dia. Ótimo dia para você. O Manhã no Ar volta amanhã às 6 horas. Até lá. O Manhã no Ar volta amanhã às 6 horas.